Música Bienvenido ao nosso vídeo de receita rápida! Vocês já viram a receita rápida de morango e nossa senhora, foi muito fácil mesmo, né? Só que a receita de hoje promete ser mais fácil ainda, como vocês viram aí, ela parece maravilhosa e ela realmente é. Mas nem tudo que é maravilhoso precisa demorar muito tempo ou precisa ser realmente difícil de fazer. Então, se aconchegue! Come to me! Agora é inglês. A primeira coisa que a gente vai precisar pra nossa receita é negresco. É realmente negresco. Na verdade, a gente foi no mercado e pensamos, vamos fazer uma receita de óleo? Porque óleo é legal, o povo vem assistir receita de óleo, tá? Mas aí a gente não encontrou óleo, encontramos negresco, só que óleo é rápido de falar, então a gente vai falar óleo, mas na verdade na receita inteira a gente tá usando negresco. Vamos pegar um processador. Eu vou triturar um montão pra cobrir o fundo de uma forma. Eu sei que nisso tudo aqui tem dois pacotes, então eu acredito que aqui vai ter um pacote. Vou triturar, eu sei que vai reduzir um pouco de tamanho. Então aí a gente vai descobrir juntas se eu vou precisar de mais bolacha ou não. Tem que ligar na tomada, né? Pra fazer massa eu vou usar 400 gramas de cream cheese. Vou colocar também uma colher de essência de baunilha. Meia xícara de açúcar. E vou bater tudo até ele ficar numa consistência bem firme. Meu fundo mágico aqui já tinha o chantilly pronto, então... E aí delicadamente você vai misturar esses dois. Tá, não precisa ser tão delicadamente assim. Mas também não precisa ser um logo churac misturando tudo. Mas com calma, porque a gente não quer perder aqui a fofurice do nosso chantilly. Prontinho! Tá lindo! Agora é só levar pra geladeira, se bem que... Tô achando que tá faltando alguma coisa. O óleo! Quer dizer, negresco, né? Negresco. Não pode faltar negresco. Então eu vou pegar o outro pacote que eu não usei. Vou separar algumas bolachinhas aqui pra decoração. E o resto eu vou picar. Não muito pequeno, mas também não muito grande. Pra eu colocar no meio da minha massa. Tô mandando com recheio mesmo, porque aqui a gente não tem frescura. Se é comestível, vai assim mesmo. E agora? Dá-lhe cheesecake aqui dentro. Ai, cheesecake já é de queijo. Vai falar que esse aí é cheesecake de queijo também? Cheesecake é feito de queijo, tá? Eu vou ligar lá para os Estados Unidos e falar Gente, por favor, isso aqui não é um bolo. Isso aqui é uma torta. Para de chamar de cake, tá? Uma horinha no congelador. E tá jóia, a gente já pode desenformar, decorar e comer. A gente sempre pode comer, na verdade. Mas é bom comer quando tá bonito. Por quê? Não sei. Oi! Eu fiz uma pequena pausa nesse vídeo, só pra lembrar você que seria muito legal se você desse joinha aqui embaixo desse vídeo. Dá joinha! É de graça, vai lá! Eu tô demorando mais tempo esperando você dar joinha nesse vídeo do que realmente fazer na receita. Então dá joinha! Ah, e se inscreve, né? Aproveita a viagem, outro lado, outro, você é tipo... Clica ali também. Então vamos continuar. É a hora que a gente vai desenformar e agora tudo vai acontecer. Ou essa torta vai ficar muito boa e a gente vai comemorar com a dancinha ou ela vai desmoronar inteira. Então eu fico muito tensa e muito empolgada e muito ansiosa. Essa forma aqui é bem fácil de desenformar. Deixei no congelador um pouquinho e agora eu vou passar aqui, ó, nas laterais uma espátula só pra desgrudar o que ainda precisa desgrudar. E aí eu vou tirar esse papel e eu vou desenformar nesse mesmo prato porque ele tá bonito. Bem fácil de desenformar. Daí não desenforma. Não é tão fácil desenformar assim. Ai, meu pai amado as tortas. Ai, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Desenformou bem rústico que eu fiz essa camadinha aqui um pouquinho mais alta. Ficou exatamente como eu queria. Porque na hora que eu fui apertar, eu dei uma apertadinha pros lados pra ficar uma camada mais grossa, mais visível. Ficou lindo demais. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Bom, vou dar uma acertada aqui em cima e vamos pra decoração. Sabia que você pode ser um membro desse canal? É, você pode sim. Você pode tudo, meu cara. Clica nesse botãozinho aqui de seja membro e saiba mais sobre o que significa esse lance de membranar sem um canal. A primeira parte da decoração é um ganache bem de leve. Por que que eu digo um ganache bem de leve? Porque eu vou usar uma quantidade bem maior de chocolate do que do creme de leite. Na verdade, eu só tô botando um pouquinho de creme de leite mesmo porque eu quero que o chocolate dê aquela escurecida. E também eu não quero que ele endureça tanto, mas eu ainda quero que ele endureça sim. Uma pitadinha de creme de leite numa xícara de chocolate e eu vou misturar bem. A ideia é fazer aquelas decorações bem de Instagram mesmo, sabe? Que começa a escorrer o chocolate pelo cheesecake. Então a gente vai colocar ele aqui e vai torcer que ele escorra. O que não tá acontecendo muito. Mas a gente segue na esperança. Que tal a nossa torta fácil de Oreo? Me diz, se tu não vê isso aqui numa padaria você não tem vontade de comprar. Eu se eu vejo isso aqui numa padaria eu vou comprar. Com certeza. Ficou tão lindo. Agora vamos saber se ficou gostoso, né? Tá na hora de cortar! Destroçou a minha torta. Muito bom. Delicinha. Parece um Oreo gigante. Não é grispo. Não é grispo. Razão. Bate aí. É isso, gente. Deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo. Ah, e comenta aqui embaixo que outras receitas você quer ver por aqui. Tchau, tchau.